Secretária, quais são as melhorias previstas com essa ampliação do Laboratório de Análises Clínicas? Bom, nós temos uma infinidade de melhorias para esse final de ano e o próximo ano de 2015 para o Hospital Municipal de Nova Angura. Dentre essas, essa que a gente agora, na quarta-feira, estamos dando o início da reforma, é uma grande reforma na parte de diagnóstico. Mas o fundamental é nós podermos ofertar, oferecer para a população de Novo Burgo, para o usuário do SUS, um atendimento mais humano, uma instalação melhor e um exame laboratorial então com muito mais agilidade, tanto da sua realização, de entrada e entrada, né? Desde o momento da sua coleta até o momento que nós estamos entregando daí o resultado. Então isso para nós é uma satisfação, nós sabemos que é um momento importante, né? É uma reforma dentro de um hospital funcionando, então nada vai ser desativado, O atendimento, ele continua sendo feito, nós continuamos com o hospital, né? Andando, tem a reforma junto ali dessa parte de diagnóstico, também a reforma do bloco cirúrgico, né? E é tudo muito sincronizado, né? Mas nós esperamos que em breve a gente possa então estar entregando mais esse serviço daí de qualidade para a população. Legenda Adriana Zanotto